Goiano que é goiano, tá acostumado a comer um biscoito de queijo no café da manhã, ou até mesmo um pãozinho de queijo assado na hora, bem quentinho, é bom demais, né? Mas tem gente, assim como eu, que gosta ali de uma coisinha doce. Que tal uma broa com cafezinho? É bom demais, né? Quem vai ensinar essa receita pra gente hoje é a Cida, cozinheira de mão cheia. Ô Cida, você faz essa broa já tem quanto tempo, mais ou menos? Ah, já tem uns oito anos, oito, nove anos que eu faço. E aprendeu como? Eu aprendi, eu fui uma vez em Goiás Velho e lá tinha uma senhora. Eu fui com o pessoal, né? E lá tinha uma senhora, porque eu já sabia fazer, mas não era nesse procedimento. Era a sua receita? Era a minha receita. Aí essa senhora me ensinou, que era uma senhorinha, ela nem é viva mais, ela já faleceu, e assim ela me ensinou. E eu achei, deu muito certo comigo. E hoje eu já forneço pra vários lugares, né? Pois é, aí hoje você usa essa receita pra fazer as broas, eu sei que você faz também biscoito, pão de queijo, pra vender congelado, esse é o seu trabalho. É meu trabalho. Faço isso, faço outras coisas também. O pessoal gosta? Gosta. Aprova a broa. Aprova. Tem muita gente que aprova a broa. Então vamos falar aqui pro pessoal que tá em casa, que quer aprender, porque cozinheira boa é assim, gente, não fica guardando segredo, não. Quais são os ingredientes dessa broa? Para fazer a broa, vamos usar um copo de 200ml de polvilho, aqui estamos usando o polvilho doce. A mesma medida de farinha de trigo, um copo de fubá, mas tem que ser o fubá de canjica, que é encontrado em feiras. Um copo de óleo, um copo de água, um copo de leite, um de açúcar, uma pitada de sal, quatro colheres de sopa de queijo ralado, duas colheres de margarina e ovos, até chegar no ponto certo da massa. Geralmente são seis ovos. Agora que a gente já explicou aqui todos os ingredientes dessa receita, vamos embora pro fogão. Vamos embora. Então vamos. Aqui, gente, eu misturo os três, que é o polvilho, o fubá e a farinha de trigo. Aí eu misturo. Pra gente cozinhar ele. Aí, agora já levantou fervura aqui, ó. Aí vocês vão botando devagarzinho. Aí cozinha. A broa fica maravilhosa. Olha lá, dá pra ver o óleo, tá vendo? Cozinha igual uma massa de coxinha. Aí, ó. Tá vendo? Aí cozinhou, misturou tudo. Vocês veem se já desmanchou aqueles glominhos, tudinho, tá vendo, ó? Aí esse ponto aqui tá bom. Agora cozinhou. Vocês colocam numa bacia. Eu, é porque eu uso essa gamela. Essa gamela que eu acho prática pra sovar. Olha aí pra vocês verem o jeito que fica, ó. Uma massa muito boa pra poder trabalhar. Vocês esperam dar uma esfriadinha. Aí vocês acrescentam. As três colheres de margarina. É margarina ou manteiga, tanto faz. Mexe. Enquanto isso ela vai esfriando. Pra gente colocar a mão. Isso aqui não tem segredo. O segredo é igual eu falei, o fubá. E aquele fubá que vende no supermercado não funciona. Tem que ser o fubá. De canjica, fubá de feira. Aí, tá vendo? Já esfriou. Agora vocês podem colocar as três colherzinhas de queijo. Agora nós vamos com os ovos. De um ângulo. Agora não tem como. Tem que colocar a mão na massa. É, agora tem que colocar a mão na massa. Tem gente que pergunta pra mim, se trem tá quente, não? Acho que eu já... Acostumou. Já acostumou. Mas também só esse processo, você ter tirado de lá e colocado aqui, já deu uma esfriada boa, né? Se quiser esperar esfriar mais, não tem problema. Não tem problema. Se alguém não der conta, deixe esfriar mais. E eu não. Eu já acostumei. E tem um segredo. Não, ela... A broa não pode deixar esfriar demais. Porque tem pessoas que falam assim, nossa, tá muito quente, não dá pra mexer. Vocês vão mexer, se não der conta, mexe com a colher. Mas a broa nunca pode deixar ela esfriar demais. Pra vocês, pra vocês, colocar os ovos. Não pode. Por quê? Porque ela dá uma diferença. Tem que colocar o ovo, o ovo, nela morna. Dá diferença na consistência, né? Dá a diferença. Tá vendo? Vocês podem ver aqui, ó. Às vezes a pessoa olha, vai falar, nossa, mas tá muito curtida. Isso é da broa. A broa gosta de muita... Ela gosta de muito óleo e ovo. Eu sempre falo que broa não agrada de ovo. Que é sempre mais. E haja braço, né? Tem que ter muito. Tá vendo? Ela já vai... Pode ver que ela já vai dando forma de... Tá vendo, ó. Chega bacana. Ela já vai ficando diferente. Ô, Cida, e como é que começou essa história sua de mexer com comida, com cozinha? É paixão antiga? É paixão antiga. Eu trabalhava... Eu trabalhava de doméstica. E aí eu trabalhei 25 anos na casa do pessoal. E a maioria das coisas, assim, as coisas que hoje eu sei, foi eles que me ensinaram. Foi ela que me ensinou. Essa minha maturo. Ela me foi me ensinando, me ensinando. Hoje eu acho engraçado que ela fala pra mim que ela não sabe fazer nada. Ainda bem que ela me tem eu. Sabe, pa? Pra poder estar ensinando ela. E hoje é sua fonte de renda, né? É, minha fonte de renda. Aqui, ó. Essa minha gente ficou diferente. Muito diferente. Esse já é o ponto certo? Esse já é o ponto certo da broa. Você acredita que aí precisa de mais ovo? Vou olhar aqui. Vou mostrar pra vocês o ponto. Tá vendo? Quando ela tá estralando assim, ó. Ela já começa a ficar boa, ó. Tá vendo? Ela estralando. Tá vendo? Tá vendo o ponto, ó. Você levanta e ela faz essa liga assim. Ela escorrega, né? Tá vendo? Se por acaso quiser colocar mais um ovo, pode. Mas ela já tá no ponto bom. Porque se ela ficar muito mole, é difícil até pra enrolar. Aí, ó. Ela tá boa. Agora essa massa precisa descansar? Precisa esfriar? Não. Não precisa descansar? Daí a gente já pode começar a fazer ali as bolinhas. Já pode começar a fazer as bolinhas. Aí eu vou ensinar pra vocês como que faz a broa. Que as pessoas perguntam, por que que a broa tem aquele fubázinho em cima? Vou ensinar pra vocês agora. Agora é aqui, ó. Eu coloquei numa vasilha um pouquinho de óleo e o fubá. Aí, pra não grudar nas mãos, você passa o óleo. Você faz o tamanho que você quiser. Não tem segredo. Você pega, passa no óleo, vem, passa aqui no fubá e põe ela passar. Se eu fosse congelar, eu faria esse mesmo processo? Esse mesmo processo. Passa no fubá, tudo certinho. Congelo na forma. Congela. Aí, pra congelar, vocês podem congelar ela juntinho uma com a outra, assim, ó. Não tem nada. Por causa do fubá, não vai grudar? Não gruda. Aí, vocês fazem isso. E depois coloca num saquinho, numa vasilhinha, né? É, depois congela, coloca num saquinho. Ela dura... Ela dura meses no congelador. Pra assar uma broa que tá congelada, é só tirar do freezer e imediatamente assar? Não precisa esperar descongelar, né? Aí, vocês... É o mesmo procedimento de um pão de queijo, um biscoito. Aí, vocês assam. Eu tenho cliente que gosta de assar ela na airfryer. Mas é tão diferente assar na airfryer e no forno, né? A airfryer é bacana porque é muito rápido. É muito rápido. Né? Pra um café da manhã, uma visita que chega. Mas assar no forno realmente faz toda a diferença, né? Eu tô arrumando pra congelar. Pode ir fazendo assim e congelar, tá vendo? E vocês fazem o tamanho que vocês quiserem. Viu? Tem esse tamanho aqui. Esse polvilho meu, ele cresce muito. Esse que eu uso. Ele é de crescer. Aí, por isso que eu faço assim. Porque ela... Ela já fica grande. Tá vendo? Aí, vocês levam no forno. A temperatura do forno é 200 graus. E se tiver... Se ela tiver nessa temperatura igual eu fiz, que não está congelada, ela dura uns 20 minutos no forno. E aí tem que ficar observando pra não deixar queimar. Pra não deixar queimar. E aí eu quero falar uma coisa, um segredo. Essa forma aqui embaixo, ó. Porque a broa, ela costuma assar primeiro embaixo. Ela costuma a broa, ela costuma assar primeiro embaixo e em cima não. E essa forma tá aí vazia, não tem água ou não tem nada? Não tem água, não tem nada. É só pra evitar que o calor passe muito rápido. É só pra evitar que o calor passe e queima a broa, queima embaixo. E se for congelada, você já pode tirar do freezer, já colocar na forma e colocar. E ela demora mais. Pode ser ali 180, 200 graus, mas... 180, 200 graus, aí... Mas dão mais de meia hora. Meia hora e meia. Tem que ficar de olho também. Tem que ficar de olho também pra não queimar. A broa já está pronta. Vocês aí de casa estão vendo que tem pão de queijo e biscoito aqui. A gente vai resistir a essa tentação que tá aqui só pra enfeitar. Vamos experimentar, broa. Você vai experimentar comigo. Come todos os dias. Se tiver que comer todo dia daqui pra frente também, não tem problema não. A gente come também. Delícia. Então vamos lá. Bem macia. Só no que eu consegui aqui tirar um pedacinho. Vamos experimentar. E olha pra você que ela fica. Ela fica alcanadinha, minha broa. Não é maçuda, né? Não é maçuda, tá vendo? Nossa, Cida. Você sabe que Cida é o nome da minha mãe também, né? Tá assim, comidinha de mãe, viu? Coisa boa. Broinha de mãe, delícia. Delícia. Parabéns, muito bom, gente. E aí E aí Tchau.